Bom pessoal, no Solidworks então, a gente pode aplicar cores e texturas nas nossas peças ou montagens. Creio que vocês tenham salvo a peça que vocês acabaram de modelar. Então é o seguinte, botão direito na árvore de vocês pessoal, vai estar aparecendo o nome da peça que vocês deram lá na hora de salvar. Botão direito em cima desse nome, em aparência cor, vocês tem aqui uma janelinha pessoal, onde vocês podem aplicar cores diferentes, aumentar transparência, especularidade, alterar as propriedades das cores da peça de vocês. Em seleção, vocês podem então alterar as cores das faces, das superfícies, dos corpos ou dos recursos. Então olha só, basta clicar sobre a cor desejada, descendo um pouquinho na barra de rolagem pessoal, vocês tem em propriedades da cor, essas funções aqui, onde vocês podem alterar também a mão, né, editar então as cores que vocês selecionaram, em propriedades ópticas vocês podem aumentar a transparência da cor de vocês, da peça de vocês, o ambiente, da cor, a difusão, a especularidade, o brilho e a emissividade da cor de vocês. Escolhida a cor, só dá ok. Além das cores, a gente pode também aplicar diferentes texturas na nossa peça. Da mesma maneira, botão direito em cima do nome da peça de vocês, da árvore, aparência, textura. Olhem só, vai aparecer uma listagem com várias texturas, né, na peça de vocês. Com pastas e subpastas, onde as texturas estão sendo armazenadas. Olhem só. Para os portadores de placa de vídeo NV de aquadro, eles poderão utilizar, né, o recurso Real View. Olhem só. E terão uma visualização perfeita, né, de suas texturas. Por exemplo, Brilho Médio. Do dois cliques em cima da textura desejada, ela vai ser aplicada automaticamente na nossa peça. Ok? Em várias pastas e subpastas também. Por exemplo, aqui, vamos ver pedra. Olhem só. As texturas, elas vão ser aplicadas na nossa peça. Certo? Essas texturas, elas podem ser alteradas a hora que quisermos. Olha só. Cada peça pode ter várias texturas. A textura que a gente desejar. E a gente pode, então, alterá-las a hora desejada. E de acordo com a montagem, né, que vai ser feita. E de acordo com a montagem, né, que vai ser feita.